Aí você vai atrás da inseminação artificial, conhece esse mundo novo e se sente super realizado em poder exercer a maternidade como você realmente queria, né? E aí eu queria saber essa experiência da Bless. Então, aí foi fazer fertilização e é muito complexo. Aí você começa a viver um mundo de infertilidade que é muito diferente do que a gente vive, né? A gente que engravida naturalmente. E aí eu fui participar de grupos, de mulheres, e eu vi o quanto é tenso, assim, o quanto é dificultoso você querer ser mãe e não conseguir ser mãe. Mulheres que tentam por 7, 8, 10 anos e que gastam fortunas, que não tem dinheiro pra mais nada porque vendeu tudo pra fazer um tratamento. E eu fui nessa, né, de fazer um filho sozinha. Então, eu fui na clínica, eu escolhi ali como é que era o doador. Como é que funciona? A gente trouxe a Mariana Kupfer que fez. Só que ela fez, o quê? 15, 14 anos atrás, acho. Você foi muito mais recente. Como é que foi o processo pra você? Então, você decide primeiro quem serão, né? Qual é a clínica, qual que é o médico, qual que é a clínica que você vai trazer. Nessa de escolher a clínica e o médico de fertilização, eles te indicam, né? Tipo, eu quero doador de sêmen, eu pego nacional e internacional. O nacional é muito mais barato. Mas por que que é muito mais barato, né? Sabe porque lá tem louros de olho azul? Aqui também tem. É porque tem muito mais informações. O banco de sêmen americano te dá muitas informações. De doenças, histórico familiar. Ah, por mais que ele não tenha câncer, a avó dele tem, a bisavó dele tem. Quem é ele? Ele tem que esse tipo sanguíneo. Que doenças que ele já teve, que ele não teve. Lá nesse laboratório que eu escolhi, eles fazem até teste psicológico. Não é assim, quero doar meu sêmen. Eu vou lá fazer um teste psicológico. Passa por uma peneira, um filtro gigante, pra você conseguir doar o seu sêmen. Você doou americano. Desculpa, você comprou o doador americano. Aí eu comprei de lá, veio pra cá com todas as informações. Tem alguns que podem, inclusive, ter o ID option, é, yes, positivo. Ele aceita conhecer quando fizer 18 anos. Tem foto deles também, criança, adolescente, adulto. Você sabe quem é o cara. Então, por exemplo, da Mariana não tinha isso, né? Não, mas antigamente acho que não tinha. É, da Mariana, ela disse que não tem. Mas você pode ir atrás do cara? Não, só pra saber, assim. Tipo assim, vou futricar a vida dele. Ah, gente, mas se você tem foto, você acha, né? Porque tem foto. Aí você coloca no Google a foto do cara. Então, se você tem foto, você acha, né? E você foi atrás? O meu não tinha isso. Porque eu não escolhi muito pela... Por isso tudo. Eu tinha outras prioridades, principalmente de doença. Como na família ninguém tem câncer, eu falei, não posso fazer essa genética pro meu filho. Então, eu fui muito de doenças. Depois eu fui de a família, como é que era. O psicológico dele, o que ele fazia. Aqui minha memória é horrível, mas tem até a profissão dele, que faculdade que ele fez. Eu sei que ele tem tias gêmeas, que o pai morreu caçando o urso. Sabe uma coisa assim? Tem essas informações. E aí você vai pra partes, pra características físicas. E eu escolhi um cara conforme eu gosto de homens, que é o cara loiro de olho azul. Falam muito por que as pessoas que fazem fertilização escolhem esse biotipo. Mas, na verdade, não é. As pessoas geralmente escolhem parecidas com si. Se é uma mãe solo, ela quer mais parecida com ela mesma. Eu fui mais na linha do homem, que eu acho bonito. E aí foi assim que eu acabei escolhendo esse doador. E tinha lá mais... Que ele já tinha gravidez. Então, gravidez positiva. Então, o sêmen dele talvez tinha uma qualidade boa, porque ele conseguiu engravidar. E uma curiosidade é que tem fóruns. E esses fóruns, as mulheres se encontram. Tipo, ele tem um número de doador. Vamos supor que ele é doador 50 a 84. E aí eu vou lá no fórum. E tem todas as mulheres que já tiveram filho dele, que já engravidaram. Tem foto dos... Eles são irmãos, né? Então, tem foto. Já conheci vários, assim. Várias fotos de vários bebês. E aí eu vou lá no fós.